Na noite de ontem, segunda-feira, dia 11 de abril de 2022, foi realizada a oitava sessão ordinária na Câmara Municipal de Vereadores. Foi realizada a apresentação de proposições por cada vereador com indicações e requerimentos. Os vereadores que utilizaram destes passos foram Cristiana Pereira da Silva, João Batista de Araújo e Silva, Luiz Carlos Barbosa da Silva, Wilson Pereira da Silva, Fábio Adriano Agulhão, Carlos Eduardo Girardello e Delane Cristina Leite. Lembrando que todas as segundas-feiras acontecem as sessões na Câmara Municipal de Vereadores. Esteja presente e acompanhe o trabalho de seu vereador.